Fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabundo Me deixa de chota, 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 soca com força, vagabundo Me deixa de chotar Deixa de chotar Me deixa de chotar Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda Me deixa de chotar Tu joga dentro, eu fico de lado 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 Legenda por Sônia Ruberti